Vou aqui demonstrar para vocês que nós vamos vender um Escort tirado zero na mercantil São Caetano, era da avó fui com ela buscar, quando tirou zero o carro é novo, está com 20 mil quilômetros agora não tem um detalhe, nada não tem um risquinho, escalotas originais, não tem uma sujeira ela não tirava o carro da garagem, já está regularizado o placa Mercosul, já fizemos inventário, tudo certinho não tem um picotadinho de pedra, nunca pegou estrada ela faleceu com 90 anos, ela não andava mais com o carro mas ela ligava toda semana o carro foi cuidado, não saia da garagem os bancos, tiramos as capas agora, sempre teve com capa com ar condicionado, gelando, revisamos agora ele está com 20 mil quilômetros pode trazer mecânico, pode trazer especialistas pode trazer qualquer um para verificar olha, é impecável nem carro novo é difícil estar nesse estado tem todos os dutes a nota fiscal de zero da Constitucionária Mercantil nome da minha avó eu fui com ela buscar esse carro na época chave reserva tem duas chaves reserva todos licenciamento todos IPVAs tem papel da Ford de garantia tem tudo histórico é um carro que não existe igual não existe igual estou vendendo simplesmente porque a herança da minha esposa do meu cunhado e eles tem que repartir a herança a única coisa o rádio olha só por dentro os cabos novinho foi tirado porque não estava funcionando eu acho que ela nunca ligou esse rádio então eu não levei para arrumar tem que ir lá buscar inclusive já faz um tempo que eu deixei lá tá tirando isso o carro não tem um defeito não tem nada 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 é zero zero é para colecionador tá principal né o valor o valor que a gente vai nós estamos pedindo é 38 mil tá o carro está com 20 mil quilômetros pode trazer mecânico do Brasil inteiro para avaliar o carro especialista tá não tem um picotadinho de pedra não tem nada cheira novo o carro a gente vai pedir 38 mil porque metade vai para o meu cunhado metade para a minha esposa eles chegaram nesse valor aí um valor bom não tem sujeira não tem nada o carro é impecável impecável tá bom fico à disposição aí vou deixar meu celular é 11 982 19 8694 está em São Bernardo do Campo tá bom tá bom tchau tchau tchau